Cara! Cara, não é que dava pra entrar aqui mesmo, véi! Tranquilo, é isso! Vambora, pessoal! Puxei uma partida solo aqui. Tô quase chegando predador aqui, consegui bastante ponto ontem jogando. Então hoje espero que eu consiga voltar pro predador da Season 2 novamente. E é isso! Vamos garantir a nave aqui, pegar colete azul, pegar tudo. E é isso, véi! Uma recomendação, pessoal! Tô caindo toda hora nessa nave aqui. Recomendo que vocês caiam também, porque tem colete azul, colete roxo, sempre aqui, basicamente. Sempre esses coletes vão vir. E pode ter a possibilidade de vir um colete lendário, que é muito bom. É um dos coletes favoritos que eu utilizo aqui. Então, uma recomendação aí pra vocês. Cai nessa nave aqui. Logo de início, não cai depois. Cai logo de início. Olha no mapa ali. Cai direto. Não é o melhor loot do mundo que tem aqui. Mas garantir um colete sempre é bom. Então, fica a recomendação aí pra vocês. Ó! É que isso aqui é bot, véi. Os bots desse ranking mestre predador aqui é um saco combater, véi. Os caras conseguem te matar numa facilidade. A gente tem que trocar com o player e trocar com o bot. Muitas vezes eu prefiro trocar com o player, véi. Porque esses bichos aqui é encapetado. Não existe a menor possibilidade deles não conseguirem te matar, tá ligado? O bot desse jogo tá muito quebrado, mano. Muito quebrado mesmo. O que acaba atrapalhando muito, véi. Porque se for pra pensar, um bot não tem que ser melhor que um jogador, tá ligado? Eles tem que colocar uma AI que seja boa, meio que pra dar um dano. Só que, cara, a AI tá matando o jogador, tá ligado? Meio que eu já morri, sei lá, umas 5, 6 vezes pra bot nesse jogo. E são bots que matam quase um squad inteiro, tá ligado? Se tu bobear que eles conseguem matar tranquilo. Porque eles acertam, meio que eles vão ter um intervalo entre acertar e não acertar. É foda, véi. Os bots desse jogo aqui... Os bots desse jogo não. Os bots do ranking mestre predador. Porque nem o outro ranking eu consigo morrer pra bot. Aqui no ranking mestre eu tô morrendo toda hora, véi. É uma loucura isso aqui. Cara, eu já vou garantir meu drop ali, mano. Pegando ele já... Consegui ser um pouco mais feliz na vida. O problema é que eu tô andando pra caramba nesse mapa aqui. Eu não tô achando ninguém, véi. É uma tristeza incomensurável. Olha o Wild Jump aí, pessoal. Se vocês não assistiram no canal ainda, só tem um vídeo aí sobre Wild Jump. Tá muito bem explicativo. Igual o vídeo do Bunny Hope lá, que eu expliquei tudo certinho na prática, na teoria. Cara, isso aí é efetivo de queijo? Faz cheiro dos caras? Ah não, é de inibir mesmo. Depois eu ajudo eles aí. Vou pegar um drop rapidão aqui. Vou pegar. O problema é que os caras tá... Mano, aí é fogo, hein. Não vou ficar não, mano. Tô morto. Não. Ah, não é moleque. O gancho ainda é erro. O maluco tá muito perto de mim, velho Foda que ainda é o Pathfinder Caralho, maluco, eu só tô errando o gancho Se ele vem, agora ele toma O maluco até desistiu de mim, velho Cara, o foda é isso, mano Quando eu não jogo em cal com alguém Os caras vão iniciar confronto E não tem a menor possibilidade dele sair do confronto, tá ligado Eles iniciam no modo louco mesmo É que também esse pessoal que não é em rank Messi Nem em predador, tá ligado É um pessoal que é rank diamante Pelo que eu me lembro, eu acho que eles são diamante, mano Aí geralmente o cara que tá, sei lá Rank diamante não vai ter a mesma experiência Que um cara Messi e predador É muito injusto esse pareamento, né, na real Porque muitas vezes eu tô caindo com um cara Que é até platina na mesma equipe que eu, mano E tipo, não é um cara que é platina Vindo da outra season, tá ligado É um cara que, sei lá, tá platina dessa season E parece que não joga a season 1 Isso atrapalha muito, mano Porque eu tô no ensino de jogo Que é pra, sei lá Puxar nos caras e matar, tá ligado E a partir do momento que eu não tenho time Pra fazer isso junto comigo Não dá, tá ligado Não dá nem um pouco certo E eu não vou nem ferrando buscar a tag dele Que não vai dar tempo e os caras tá ali Hum, pessoal As habilidades, vantagens e finalização Tô liberada no jogo Eu ativei aqui algumas no Pathfinder Eu tava pensando em Em fazer um vídeo pra explicar isso aí pra vocês Só que são 12 personagens, tá ligado Vai demorar muito, mano Caralho, velho Tem carne em todo lugar, mano Caralho Ih, caralho Aí Caralho Eu vou vazar daqui, mano Bom Provavelmente eu não vou conseguir fazer o vídeo Porque é 12 personagens, tá ligado E meio que isso daí vai ser um evento Só pra esse final de semana Vai ser do dia 22 Até o dia 25, 24 Eu sei que vai iniciar numa sexta E vai terminar no domingo Então Meio que não vale a pena, tá ligado Eu suponho que eles são São liberados Só pra casual E sala personalizada E se fosse permanente Mesmo aqui na ranqueada Aí sim Eu faria um vídeo Pra explicar pra vocês Mas como é só pra casual Não vale a pena, tá ligado E a maioria de vocês Não consegue jogar Sala personalizada Porque não tá liberada ainda É só quem tem Acesso E quem se inscreve Nas playscreens Chegando aqui Então Meio que é indiferente Fazer um vídeo Aí caso eles liberem Pra sempre esse modo aí O que seria muito bom Nossa, eu gostaria muito Aí eu faço um vídeo aí De cada personagem Um vídeo certinho Mostrando tudo mais Porque se eu fizesse agora Ia ser muito corrido Não ia dar certo não Cara, a ideia desse vídeo aqui É camperar, mano Camperar o máximo possível Porque eu sei que o carinha Não vai conseguir me ajudar muito E o outro tá morto Então não vale a pena Eu tá roxando os caras Se eu roxar Eu vou perder ponto pra caramba Definitivamente não vale Olha a habilidade Funcionando de novo Não, não, não Traz pra mim não Cara, existe a menor possibilidade De eu conseguir ajudar ele também Caramba Caramba, que barulho é esse? Bom Eu nem vou me esforçar em ficar por ali Porque eu sei que os caras já me ouviram E vamos cooperar a tag Porque Ninguém aqui deixa a tag Sozinha não, mano Então É só eu Apenas minha presença Pra levar a vitória nessa partida Não sei Dei pra ganhar ainda, mano Quase impossível ganhar Praticamente um vídeo Perdido já, mano Não vou ficar nessa nave por enquanto Porque Seria meio óbvio Ter alguém ali, entendeu Ficar por aqui Sei lá Vou tentar uma macacada aqui, mano Calma lá Que o plano Ainda não Não se perdeu Assim Existe a possibilidade De eu ficar aqui toda hora Usando meu gancho Só que Não sei se é uma boa ideia Baixar o Matheus só pra caramba E Vai dar em nada Enfim Voltamos pra onde Iniciamos Pensei que tava desativado Que agora não falaram nada É isso, mano Cara Cara Não é que dava Pra entrar aqui mesmo Tranquilo É isso Carai, velho Lugar mídia, tá Vai ser Esse vídeo aqui Se eu ganhar, velho Eu vou meter ele no YouTube ainda O maior campo é brasileiro, velho Alguma coisa nesse sentido Carai Que lugar traiçoeiro, velho Assim Não tão traiçoeiro Porque se tiver alguém ali na frente Enfim Consegue me ver tranquilo Mas Lugar é bom Fica a dica aí pra vocês, pessoal Aliás Fica a dica Não sei se esse vídeo vai impar Mas enfim Lugar foda, velho Ih Olha lá Olha lá Tocar o gancho ali na nave E escapar E escapar Seria bom se fechasse aqui de novo Eu ia ficar mó tranquilo Não, o legal é que os caras estão até agora Na partida Na partida Eles não quitaram Pelo menos os caras É parceiro Maravilha Os caras geralmente Sempre quita O pessoal quer mais jogar do que Sub-rank Eu também não sei porque ele é escrito Não existe um significado específico Oh, fechou aqui de novo, velho Agora que eu vi Nice Hum Não vai dar ruim isso daí Porque esse outro squad está chegando Que não é o que passou ali, velho Cara Não fico nem ferrando ali O cara está de frente para mim Ai Suspiro de morte Eu sabe que deu fim Não é O que passou lá Eu acho que deu aqui Um 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 Essa habilidade do Pathfinder da finalização é muito roubada, velho. Olha isso. Ali é o último. Cara, nem ferrando que eu ganhei essa partida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.